O presidente Jair Bolsonaro visitou o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, interior de São Paulo. A instituição foi credenciada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, para tratar pacientes com câncer com atendimento de alta complexidade. O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mudou de nome para Hospital de Esperança. A visita do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Marcelo Queiroga, no último sábado, marca uma nova etapa nessa história. Esperança da cura, esperança de um tratamento digno, humanizado. Credenciado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, no SUS, agora passa a receber recursos federais sem intermediários. Um montante de R$ 7,8 milhões por ano. Apenas nos seis primeiros meses deste ano, o hospital realizou quase 40 mil atendimentos. São pacientes aqui do Oeste Paulista e também de outros estados, que tiveram tratamento oncológico totalmente gratuito. Beatriz atualmente vem ao hospital apenas para acompanhamento médico. Hoje, com 25 anos, foi diagnosticada com linfoma há um ano e a pós-tratamento está curada. Eu sempre tive acompanhamento aqui do hospital, tinha transporte, tinha alimentação. Durante a cerimônia, foi comunicada a aquisição de um equipamento de última geração para radioterapia. Um investimento de R$ 9 milhões. Teremos a possibilidade de tratar os pacientes do Sistema Único de Saúde com uma qualidade muito superior à qualidade que nós tratamos hoje e num tempo menor. E o presidente Jair Bolsonaro prometeu credenciar junto ao SUS novos hospitais. Disse agora há pouco, Pouqueiroga, existe mais processo semelhante a esse tramitando lá no seu ministério? Ele falou que tinha e já tinha mandado revisar. Para exatamente quem tiver em condições de, seja qual for o local desse hospital, seja qual for o partido do prefeito. O meu partido é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil.